Nesse vídeo, irei te mostrar como pedir aumento de limite através do próprio aplicativo do Mercado Pago, tá bom, galera? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? E sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom, galera, aqui no canal tem vários vídeos a respeito do Mercado Pago, já mostramos como conseguir estratégia para aumentar o limite do cartão de crédito e até mesmo estratégias para conseguir a função crédito no cartão. E hoje irei mostrar para vocês como está aumentando o seu próprio limite do Mercado Crédito de forma simples e rápida, ok? Através de alguns passos que irei mostrar aqui para você, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para fortalecer. Bom, galera, o primeiro passo é estar logado aí no aplicativo do Mercado Pago, tá bom? E de forma simples e rápida você vai escolher aqui a opção empréstimo. Bom, galera, vocês podem ver, né? O meu limite aqui é R$600,00 que eu tenho disponível. Estou devendo aqui R$30,37, né? Vai vencer agora no final desse mês. Vou voltar aqui. Aí, pessoal, além dessa opção empréstimo, você pode vir aqui, ó, nos três pontinhos. E procurar mais aqui abaixo a opção Mercado Crédito, que vai dar na mesma opção, tá bom? Estou mostrando aqui para vocês porque, de repente, possa ser que você não tenha aí, né, na página inicial, essa atualização, ok? Porque o Mercado Pago sempre anda atualizando. Bom, pessoal, e aqui como vocês podem ver, ó, limite disponível R$550,00, né? Porque eu estou devendo aqui uma parte. E aqui mais abaixo tem a opção Aumentar Meu Limite. Aí você vai dar um toque. Pois é, galera, a gente sabe, né, que realmente as taxas de juros aí do Mercado Crédito são bem elevadas, né? Um pouco abusíveis para alguns clientes, né? Que ela tem uma variação aí de cliente para cliente, ok? Mas, no geral, é uma taxa bem alta, né? E, como eu sempre falo aqui no canal, galera, eu só recomendo você utilizar essa linha de crédito se você realmente estiver necessitando, ok? Se não tiver outro meio de você resolver esse problema, você pode sim estar pegando essa linha de crédito aí do Mercado Pago, ok? É como eu sempre falo, pessoal, uma linha de crédito sempre é bem-vinda. Por mais que você não utilize, mas já é como se fosse uma reserva, assim, de emergência, né? Você se aperreu aqui com alguma coisa, você já pode ir lá e solicitar esse valor para pagar depois, mesmo com o juro, ok? Bom, pessoal, aqui nessa tela temos Aumente Seu Limite. Precisamos de alguns dos seus dados para processar a solicitação. Note que você poderá solicitar aumento de limite apenas uma vez. Olha aí, galera, você pode solicitar esse aumento, né, através do aplicativo, apenas uma vez, ok? E como ele falou aqui acima, ele vai precisar, né, de alguns dados para fazer o processamento aqui da solicitação, ok? E aqui vamos continuar e tocar na opção Começar. Preenche os seus dados. Escolaridade, tipo de ocupação, se trabalha e há quanto tempo. E aqui você vai colocar a sua renda. Em seguida, você vai vir na opção Autorizar os dados pessoais de acordo com a declaração de privacidade, ok? Logo após preencher as informações, tem a opção Aumentamos o Limite do seu Mercado Crédito. Agora você pode ver seu novo limite na seção Mercado Crédito. Deseja melhorar a sua linha de crédito? Para avaliar uma melhoria, compartilhe seus dados financeiros pelo Open Finance com praticidade e segurança. E aqui tem a opção Compartilhar dados, né, galera? Porém, não vou fazer isso, né? A minha intenção não é essa, é apenas mostrar como aumentar o seu limite do Mercado Crédito. E aqui abaixo você vê na opção Ir para o Mercado Crédito. Vamos ver aqui, né, galera? Olha aí, pessoal, como vocês podem ver, o limite que eu tinha disponível era R$580,00, né? No valor total de R$600,00 e agora tive um aumento aí de mais R$200,00, né? Ficando o limite total de R$800,00, tá bom, galera? Muito simples e fácil fazer esse procedimento aí através do app do Mercado Pago. E comente aqui abaixo, galera, você já fez esse procedimento no seu Mercado Crédito? Se gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, valeu!